Bom dia a todos, bem-vindos. Quero cumprimentar aqui o prefeito municipal, Ivan Vissensó, de nome da Câmara Municipal. Cumprimento as demais autoridades aqui presentes. Hoje é um dia especial para todos nós brasileiros. Todos os dias buscam, lutam por sua independência. Mas lá atrás, se não fossem homens corajosos no nosso país, hoje talvez seríamos escravos de países lá de fora. Então é um momento muito especial, apesar de as pessoas não participarem desse momento importante, mas é uma data que tem que ser muito respeitada. A nossa independência, acima de tudo, tem que ser preservada. E hoje a gente vê isso com relação à Amazônia, que vem sendo cobiçada pelo resto do mundo, querendo tomá-la de nós brasileiros. É a nossa independência. Quando fizemos isso lá atrás, também incluía a Amazônia. Ela é nossa e nós somos independentes. Por isso, agradeço a todos aqueles que fizeram parte desta história e possibilitaram que a gente, nós, nós todos, pudéssemos ser independentes. Desejo a todos um ótimo domingo. Muito obrigado. Obrigado, vereador Cristiano, que falou em nome da Câmara Municipal de Ardão Nogueira.